Música Congresso Fratellin Durante Lourantolo lá consegue ralar a revisão do Instituto Partido União Tira a agenda, Congresso Partido Fratellin Badalima Tinané e Lourondaruak a tu ralar a revisão do Instituto Partido União manual no nosso programa político Partido União mas ela consegue realizar também horas lá então Núnelius e Congresso Né recomenda que realiza a Fala Conferência Nacional e a Fula Novembro a tu ralar a discussão na aprovação do Instituto Manual no nosso programa político Partido União A junta o secretário de Al no presidente CNPO Partido Fratellin Flávio da Silva Ratoli Hirakné e a Centro Convenções Dili Domingo Né o anjira a tu participa a cerimônia de transformação ASDT Fratellin da Lahatno Resingualum Não, novembro né discutir detalhes leu com o nosso manual programa político no Estatuto e discutimos com o nosso tese do 5º Congresso Nacional Ato Ramores Programa ao Compromisso Eleitoral para 2023 Más que no Né, adjunto o secretário-geral no presidente CNPO Partido Fratellin Flávio da Silva se deu que tenha data fixa no Fátima Conferência Partido Fratellin Né B, Serralau e a Fula Novembro Tínanem Enquanto a semana o Né se realiza a reunião do Comitê Central Né onde completa o órgão Partido Fratellin renação vice-presidente do Partido secretário-geral adjunto do Partido Né no nosso Comissão Nacional sobre fiscalização Agustin Dacosta Adérito Simenis GEMEN